Depois da morte da técnica de enfermagem, Gisiela Elenay Fernandes da Silva, a família ainda tenta entender o que aconteceu. A gente ficou muito assustado. Para os médicos, eles ficaram assustados, porque ela usou morfina demais, demais mesmo. Nós não conseguimos entender toda essa logística. Por quê? Porque o primeiro médico deu um laudo para nós, relatando que era uma overdose medicamentosa. Aí depois dela internada, entubada, eles começaram a fazer hemodiálise nela. Hemodiálise, hemodiálise. Gisiela morreu no dia 12 de setembro, depois de ficar sete dias internada no Etrim, por overdose de medicamentos. Segundo a família, ela usava remédios para depressão, mas por causa de dores na coluna, ela também passou a usar morfina, só que escondida. A irmã só descobriu o uso da morfina depois que Gisiela foi levada ao hospital, passando muito mal. Eu estava às provas, morfina, os paninhos cheios de sangue, ela não conseguiu esconder nada. Minha irmã praticamente entrou em coma em cima da cama. A técnica de enfermagem trabalhou no Hospital Estadual de Trindade por cinco anos, mas teria sido demitida há cinco meses. Foi quando o quadro de depressão piorou. No hospital, Gisiela tinha amigos que supostamente conseguiam a morfina para ela, sem receita médica. O que pode ter facilitado o uso abusivo do medicamento. Imagens feitas pela família mostram agulhas hospitalares, seringas e ampolas de morfina que estavam no guarda-roupa de Gisiela. No celular, a família encontrou conversas de Gisiela com colegas do hospital. Numa das mensagens, ela pede morfina por causa das dores. A colega diz para ela esperar e alerta dizendo que ela havia acabado de tomar uma dose. Nessa outra conversa, Gisiela pede mais morfina e a amiga diz que ela pode buscar. Assim que Gisiela é internada, as conversas são apagadas. A família da Gisiela disse que assim que encontrou os medicamentos escondidos dentro do guarda-roupas dela, eles procuraram de imediato a direção do Hospital Estadual de Trindade. Aqui eles trouxeram todo o medicamento e também as conversas que eles encontraram no celular da vítima. Mesmo assim, a família alega que o hospital nada fez e que os funcionários continuaram trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido. A família procurou a polícia e denunciou o caso. Já foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Trindade e também em Goiânia. Identificamos cinco pessoas e na data de hoje nós demos cumprimento a seis buscas, cinco em pessoas físicas, uma no hospital e até agora foi apreendida uma grande quantidade de medicamento e até então há uma pessoa presa em flagrante de delito pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a polícia, a direção do Hospital Estadual de Trindade vem colaborando com as investigações. Gesiele tinha 36 anos e era mãe de duas filhas. A família espera punição para os responsáveis por fornecer o medicamento que levou à morte da técnica de enfermagem. Nada vai trazer ela de volta, mas a única coisa que nós pedimos é justiça, nós queremos justiça, nós queremos que essas pessoas paguem pelo que fez. Tchau, tchau, tchau.